Deputada Luísa Erundina, ouvi da senhora que governar é políticas públicas. Como é isso? O que é isso? Quais seriam as políticas públicas que a senhora faria de um governo? Ou recomendaria para um governo? Olha, primeiro que ele fosse um governo que não decidisse as políticas públicas a partir do seu gabinete ou de um pequeno grupo que centralize o poder. Políticas públicas. É para responder os direitos sociais, certo? É uma ação do Estado, uma ação do governo, destinado a atender os direitos sociais da população. Direito à saúde, educação, transporte, habitação popular, saneamento básico, enfim, todas essas questões, educação, cultura... Que são direitos garantidos na Constituição. É lógico. É lógico. É um direito constitucional. É um direito cláusula pétrea. Você não pode deixar, mas já estão fazendo, estão forçando a barra. Então, o governo, principalmente, é para isso. Senão, ele vira um arrecadador para fazer investimentos no interesse de uma minoria, aumentando a distorção, o desequilíbrio entre os segmentos da sociedade. Inclusive, a gente percebe isso no orçamento per capita da cidade. Então, o recurso público é distribuído de forma igual entre os desiguais. Logo, aumenta a desigualdade, está certo? O orçamento per capita da cidade de Tiradentes, lá no extremo da cidade, lá na Zona Leste, e o per capita de Pinheiros, Aquele lá, chega a R$ 80,00 por pessoa do orçamento per capita. Aqui é R$ 160,00, R$ 170,00, R$ 180,00 em Pinheiros. Um governo minimamente preocupado com a igualdade de direitos, com a igualdade de oportunidades e do bem comum, porque, no fundo, é o Estado, através dos governos, que redistribui o produto gerado pelo conjunto da sociedade e que tem que distribuir de forma desigual, se não, aumenta a desigualdade. E isso, o investimento é através de políticas públicas. Políticas públicas competentes, prestadas de forma transparente, sabe? E que, de fato, correspondam aos direitos sociais de todos os cidadãos e cidadãs. É o mínimo, é básico de uma sociedade que se pretende democrática, republicana, enfim. Isso é muito importante, porque nós estamos em véspera de eleições municipais que são gerais, por toda parte. Então, eu acho que a gente insistiu um pouco mais nessa questão, para ver se damos um pouco de qualidade às campanhas que estão por aí. O que seria uma política pública para a terceira idade? Porque, afinal de contas, nós já somos nem da terceira, nós já estamos na quarta idade. O que seria uma política pública para a quarta idade? A gente tem que criar políticas públicas, porque elas não existem. Tem ensaios aqui e acolá. Tem umas experiências interessantes. Por exemplo, eu conheci a experiência lá na Paraíba, do governo do Estado, que ele fez condomínios habitacionais com uma infraestrutura adequada a atender a realidade daquele público, que são as pessoas que não têm família, não tem como ficar em casa sozinha. Então, aquelas pessoas moram comunitariamente, onde tem uma equipe bancada pelo governo para dar assistência de emergência à saúde, um posto de emergência de atendimento de enfermagem, espaços de lazer, de cultura. Então, é uma comunidade de pessoas da terceira e quarta idade, e colocando em comum também suas experiências de vida, suas experiências profissionais, seus interesses como sujeitos, como cidadãos, que tiveram toda uma vida, acumularam sabedoria, acumularam experiência, saber dividir e dividir com juventude, com quem frequenta e com as pessoas que frequentam aquele ambiente. Em vez de ficar preso dentro de casa, então com um cuidador ou um cuidador, mesmo que seja pago pelo Estado, essa não é uma qualidade de vida para uma pessoa da terceira idade. Não significa uma doença, não significa um padrão de todas as pessoas. Não, é o contrário. Eu estou nessa idade e ainda estou interessado em fazer política, em disputar o poder. Então, eu acho que tem que dar às pessoas a oportunidade de elas se lançarem, de elas ousarem a partir delas mesmas, a opção de vida que elas façam. O respeito às pessoas, a individualização das pessoas como sujeitos, como cidadãos e cidadãs, e aproveitar essa riqueza toda para socializar com a sociedade. Isso é um método de gestão. O que diferencia um governo que se diz democrático, progressista, popular, eu nem diria de esquerda, porque é tão complicado falar de esquerda hoje, socialista hoje, enfim, como proposta de partidos, é muito difícil você encontrar uma sustentação real numa afirmação dessa. Mas você tem, para que uma cidade funcione de modo a atender aos cidadãos de forma adequada, sem discriminar, sem excluir, você precisa aproveitar todo esse saber, sabedoria das pessoas nessa faixa de idade, para socializar isso com a comunidade e para tornar essas pessoas criativas novamente, felizes e com interesse pela vida. E aí ela vai aos 100 anos, ou se não for, o tempo de vida que ela tiver, ela é tão feliz, tão feliz, que é suficiente para responder a isso. E a juventude? Você precisa se juntar com os jovens. Por exemplo, quando dizem que eu sou muito velho, para estar na política ainda, eu digo, mas eu estou rodeado de jovens. Os jovens gostam de mim, assim como eu gosto deles. Então, é uma energia que se troca. Eu troco, dou, quem sabe, ofereço, disponibilizo, talvez, um pouco a minha experiência de vida, sem estabelecer nenhum critério de valor dessa experiência de vida. Eles, por sua vez, têm as suas experiências de vida e dá uma sintonia legal dos jovens que vêm com os sonhos, com a irreverência deles. Então, isso faz uma fusão interessantíssima. Pelo menos para mim e para eles. Tanto é que eles ficam junto comigo. Estão rodeados de mim. E quais seriam as políticas públicas para favorecer essa juventude, para atender os interesses dessa juventude? Olha, primeiro, na área da cultura. A cultura é fundamental. E a cultura não pode ser uma política isolada nela mesma. A cultura, eu costumo dizer, é a seiva que deve alimentar e vitalizar a vida a todas as políticas públicas de uma gestão, de uma cidade, por exemplo. Tudo é cultura. Quando você presta um serviço de saúde, ou um serviço de educação, ou um serviço de transporte, ou um serviço qualquer que seja, ele já tem que ter um componente cultural no sentido de se realizar de modo a respeitar a experiência cultural, a origem daquelas pessoas, a experiência de vida, tudo é cultura. Então, eu queria ver a cultura, além daquela cultura eventos, cultura ilustrada, digamos assim, mas você tem que abrir espaço para a cultura popular se expressar. As manifestações culturais na sua diversidade e riqueza incrível, como é no Brasil com essa diversidade. Uma cidade como São Paulo, uma cidade dos mil povos. Tem uma diversidade cultural incrível. E eu não percebo que haja espaços de expressão livre, respeitosa e acreditada dessas diferentes expressões culturais, que é uma riqueza que, conjugada entre elas, dá um resultado fantástico. E as pessoas se tornam bem, felizes, alegres, afetivas. E é isso que precisa. E isso a sociedade muda com pessoas que têm essa condição de serem respeitadas, de serem ouvidas, de mostrar a sua história, de onde vieram, o que fizeram, o que fazem hoje, com quem elas convivem, qual é a realidade delas em cada pedaço dessa cidade. Cada pedaço dessa cidade é uma grande cidade. Então, eu acho que é isso. Primeiro, a cultura, o esporte, o lazer, a literatura, as artes de um modo geral, a criatividade. Mas a juventude tem um potencial criativo incrível, fantástico. Então, você estimular, emular, provocar, abrir espaço para isso, valorizar, dar canais de expressão, tudo isso é o que a gente deve fazer com a juventude. Obrigado. 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 O que é isso?